Yo, meu nome é Victor Yemini e eu descubri um glitch que permite que você descubra qual o alcance que cada hashtag teve em cada um dos seus posts Você pode fazer isso em todos os posts, pelo menos eu acho E é o tipo de informação que nunca esteve disponível no Instagram Eu não sei se é algo oficial que eles estão testando ou se eles vão tirar já já e é realmente só um glitch Não acredito que seja um hack ou nada ilegal porque eu estou usando tudo dentro da plataforma deles Mas talvez seja temporário, hoje é dia 10 de agosto, pode ser que já já suma Você usa a hashtag para suas publicações aparecerem para outras pessoas que seguem aquela hashtag, seguem aquele tema Que é possível que isso multiplique o alcance das suas publicações Vou mostrar para vocês a melhor maneira de fazer esse hack, esse glitch É muito fácil, eu estou aqui no meu perfil, vou clicar em informações e vai aparecer um monte de dados sobre minhas fotografias Aqui em publicações, vou clicar em ver tudo Para mostrar minhas publicações que tiveram o maior alcance nesse último ano Eu vou clicar nessa terceira foto aqui, que tem essas casinhas todas, são imagens de drone, eu gosto muito dela Vou pegar em promover, tanto faz o que eu coloco, vou colocar no meu perfil, automático Vou colocar o mais barato possível, caso der algum erro e eu não consiga deletar a promoção Isso pode acontecer, normalmente depois de algumas horas o botão deletar aparece Deixa no mais baixo possível, só por segurança Avançar e criar promoção Cria promoção e agora é muito importante Eu estou já gravando a tela, mas você tem que tirar um screenshot Olha, vou clicar em ver informações Vou descer E olha só, eu tive 1500 visualizações da hashtag Mavic Air, que é o meu drone Foi uma hashtag que funcionou muito bem Eu tive um terço dessas visualizações, 453, da hashtag DJI Creator Que também é da mesma marca, só que pelo jeito tem muito, muito menos gente que segue ela ou tem menos entrega nela O que eu vou fazer? Eu vou tirar um screenshot dessas informações Eu vou começar no Excel e vou colocar quais hashtags que me deram mais visualizações nesse último ano Ou nesses últimos anos E eu vou usar essas hashtags para me inspirar nas minhas próximas publicações Toma cuidado para você não repetir muito a mesma hashtag Mas aproveita, não sei quanto tempo esse glitch vai ficar disponível Pode ser um dia, dois dias, duas semanas, um mês, para sempre Pode ser que eles estejam só testando e vão liberar isso e todo mundo vai poder usar esse vídeo no futuro Tem sites que são pagos, eles analisam seu Instagram e eles falam Olha, 8% veio daquela hashtag, 10% E aí desse número você pode fazer uma conta, mais ou menos Esses números aqui é a primeira vez que eu estou vendo eles disponíveis assim Corre no Instagram, tenta, começa um Excel e anota suas hashtags que estão performando muito, muito bem Eu vou tentar cancelar agora essa promoção, às vezes não dá para cancelar logo em seguida Vamos ver, promoções Eu tenho essas duas aqui, vou clicar em ver informações Vou descer Tem aqui, excluir promoção Ela está excluída, agora eu não vou pagar por ela E pronto Esse é um glitch que está disponível só agora Hoje dia é 10 de agosto Pode ser que daqui a uma semana ou um mês não esteja mais disponível Mas se funcionou para você Se inscreve, deixa o like, deixa ali nos comentários Ajuda a galera, se alguém tiver alguma dúvida Responde ali, vamos criar uma comunidade legal E compartilhem Quem sabe com fotógrafos, criadores de conteúdo Quem tem o próprio negócio Mesmo que não seja relacionado a fotografia ou criação de conteúdo Pode usar esse boost para conseguir mais clientes, conseguir mais visualização Muito obrigado por acompanhar Como sempre meu nome é Victorie Mini E até a próxima Fui! Fui!